E aí? Meus milionários, como é que vocês estão? Estão bem? Primeiramente a gente vai falar sobre ser taxada de gorda. Tanto faz taxado de gorda, de gorda, de obesa, de baleia, de vários apelidos que você é taxado, tá? De bunda grande, não esquecendo desse, né gente, que é típico. A gente passa na rua, lá vai a polimesa, lá vai a bunda grande, nossa, a bunda não cabe nem em duas cadeiras junto. Coitado de quem... Ai meu Deus do céu, coitado da bicicleta, que possa carregar essa bunda. Eu estava hoje de manhã no futebol do meu filho e lá tem um menininho pequenininho, coisa mais linda. E a minha sogra, não porque a minha sogra seja uma pessoa ruim, eu amo a minha sogra, tá? Ela disse, ai como ele é lindo, o dicatia, o dicatia é o gordinho, o bolinha, sabe? E é muito, sabe? Isso me doeu, sério, me doeu. Porque eu sei o que é ser taxada de gorda. Eu fui pra Portugal esses últimos tempos e lá a pessoa nem me pergunta, sabe? Nem chegou a me perguntar, tudo bem, como é que você tá? Como foi sua viagem? Nossa, tu engordou. Nossa, tu tá gordinha. Nossa, como tu tá redonda. E isso realmente machuca. E isso é de ficar assim, de boca aberta e pensar, essa pessoa não tem coração, essa pessoa não se toca. Mas vem um outro pensamento que diz, não, é automático, é um piloto automático. Quem já me segue um tempo sabe que eu engordei, apesar de antes de eu ter engordado, eu estava fazendo dieta, low carb, eu estava fazendo jejum prolongado de 120 horas e sei lá o que. Jejum mesmo, sem comer nada, só bebendo água. E depois de uma hora pra outra, bum, vim engordar, assim, uns 10 quilos. E o que que aconteceu? Quem já me segue viu o vídeo que eu falei que eu encontrei uma pessoa dentro de casa morta. Gente, isso foi um estalo, assim, sabe? Pra mim, cair uma mini depressão. Isso é sério. Cair numa mini depressão que eu engordei como uma louca, comi como um cavalo. Fiquei buchuda que nem uma vaca e tô nessa situação que eu estou agora. Mas o mais importante é não desistir de si mesma. Porque quando você está, só quem sabe, isso é quem passa. Quando você está com um problema, que você não vê uma solução num momento, você acaba afogando as suas mágoas no quê? Na comida. Tem gente que afoga as suas mágoas na bebida, outro nas drogas, outro, sei lá, fazendo outra coisa que vá se prejudicar. Eu não bebo, eu não fumo, eu nunca usei drogas, graças a Deus. Mas uma forma, num momento que eu não estava bem, foi me afogar na comida. E eu me afoguei mesmo, mana. Me afoguei bem que até agora eu tô pagando as consequências por isso. Apesar da sua mente dizer, para, não come, você vai engordar, não faz isso. Por que que tu tá fazendo isso? Só que a vontade é muito mais forte do que as suas próprias forças. Por que que eu tô dizendo isso aqui pra vocês? Eu estava assistindo um vídeo da Joyce Maia ontem. E esse vídeo me tocou tanto, tanto, tanto. Eu falei pra vocês que eu fui fazer uma sessão de hipnoterapia. Porque por mais que você tente emagrecer, se isso aqui não for transformado, você nunca vai conseguir chegar ali no seu objetivo. E o vídeo da Joyce Maia falava, por que que você não pede a Deus aquilo, pra que Ele faça aquilo por você que mais tá te machucando, que mais tá te ferindo. E eu disse, realmente, eu tenho tentado por minhas forças. E até agora eu ainda não tentei pedir a Deus pra que Ele me ajude a me livrar disso. Porque quando você está mal, não importa o que, ou como, ou quando, não importa, aquilo que te faz mal acaba respingando a quem tá perto. Você acaba sendo chata com seu marido, você acaba sendo chata com seus filhos, com seus amigos. Você acaba respingando a sua amargura, a sua tristeza, a sua raiva nos outros. Porque a gente sempre tá tentando achar um culpado pra aquilo que tá acontecendo com a gente, sendo que nós mesmas somos culpados de tudo isso. Então, o que eu vim falar pra vocês é que, assim como eu, eu, eu não desisti de mim, eu não desisti de mim. Tem gente que já até cansou desse canal de eu dizer assim, pois é, pessoal, vamos começar, vamos começar, vamos começar, tô erros de novo, vamos começar. Tem gente que já cansou disso porque não tá vendo uma transformação, uma mudança mesmo. Mas, o mais importante de tudo é que eu não desisti de mim. E eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou aparecer nesse canal. Uma gésima, uma grésima, lindésima, abalando a Holanda e chorando mesmo. E dizer, pessoal, eu consegui. Se eu conseguir, você consegue também. Mas, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu sei que eu só vou conseguir, sabe, com a ajuda de Deus, porque eu tenho tentado de todas as formas e ainda não tenho conseguido voltar o ritmo da dieta, voltar a, sabe, me segurar na corda novamente. E eu sei que só Deus nesse momento, sabe, quando você não vê mais saída, que você não vê mais, que você não tem mais força, aí você tem que pedir o socorro do papai. Então, eu tô pedindo o socorro agora do papai pra me ajudar. Porque, pessoal, tudo isso que a gente passa é medo ou talvez tentar pra que a gente não venha pagar o preço. Porque tudo a gente tem que pagar o preço. Então, o preço no momento agora é de parar de comer, sabe, parar de comer coisas erradas e parar de estar nessa forma, nessa vida que não faz bem pra nós mesmos e seguir uma forma ali, uma dieta regrada. Então, esse é o nosso medo, de parar de comer nossa coxinha, nosso bolinho, nosso refrigerante, parar de comer aquelas comidas gordurosas, nosso macarrão, nosso feijão, nosso arroz, nosso bife. E isso, na hora que a gente vai começar a dieta, a gente acaba dando aquele passo pra trás. Só que isso respinga no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente é taxado de gorda onde a gente vai, sabe? A gente acaba tendo vergonha dos amigos, acaba se escondendo dos amigos na rua. Eu já fiz isso, de ver um amigo meu na rua e eu me esconder ou eu voltar pra dentro da loja pra que ele não me veja na situação que eu estou, porque você acaba tendo vergonha de si próprio. E não é coisa de dizer que você não se ama, é simplesmente porque você tem vergonha da situação que você se encontra no momento. Eu digo, a Bíblia diz que a gente tem que deixar nossas ansiedades na mão do nosso mestre. Então, eu vim aqui, sabe, falar pra vocês que eu vou agora, a partir desse momento, deixar minhas ansiedades na mão do mestre. E eu quero dar esse conselho pra você. Se você tá passando por tudo isso, deixa tuas ansiedades na mão do mestre. Pede ajuda dele. Porque eu já vi um vídeo de uma menina que ela não tinha saída e ela fez isso e Deus ajudou ela. E ela dá toda a honra, toda a glória somente a ele por ele ter ajudado ela. Então, pessoal, eu vim aqui dizer pra vocês, deixa na mão do mestre que nós vamos conseguir, tá? E vamos juntas, juntas e juntos, né? Que tem meninos que assistem este canal, vencer essa nossa batalha, gente. Porque é algo assim que nos machuca, é algo pesado. Mas o mais importante é não desista de você. Se Deus, que morreu na cruz, não desistiu de você, então não desista de você. Tenta, 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 sabe? Não tem aquele ditado aqui que diz assim, quanto mais a água bate na pedra até ela fura? Então, eu tô ali, ó, batendo, 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 batendo. Assim é você. Bata, 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 insista, insista, insista. Caiu, levanta e segue em frente, amiga. Que assim como você vai conseguir, eu vou conseguir, nós vamos conseguir, o nome do Senhor vai ser louvado. Porque Deus, Ele não quer que a gente, sabe, permaneça triste, amargurado. Que a gente permaneça, assim, sofrendo com tudo isso. Ele não quer, Ele quer a nossa felicidade. Porque um pai jamais gosta de ver o seu filho sofrendo e não poder ajudar. Mas Ele quer ouvir que a gente peça a Ele a ajuda. Assim como eu tô pedindo a Ele a ajuda, gente, peça. Que eu sei que você vai conseguir, porque eu sei a dor que você passa. Essa dor que você sente, sabe? De você não ter força. De você todo dia acordar pensando nisso. Dormir pensando nisso. Se sentir mal, maltratada, humilhada por outras pessoas. Eu sei exatamente o que é isso. Então eu tô aqui pra te dizer, não desista aqui. Eu não vou desistir e nós vamos conseguir. Tá bom? Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho